A Malta, libertados, reféns de avião livre e sequestrado e desviado para Malta, com 110 pessoas a bordo, dois sequestradores foram detidos. Itália e autoridades dizem ter sido morta em Milão, suspeito de ataque a mercado em Berlim. A Estados Unidos, presidente eleito Donald Trump, tuita que os Estados Unidos devem reforçar e aumentar a sua capacidade nuclear. Porta-voz diz que se referia à ameaça de proliferação. A Código Democrático, Nações Unidas, dizem que forças de segurança congolesas mataram pelo menos 40 suas e prenderam cerca de 460 outras, em contínuos protestos por presidente Kabila recusar abandonar o poder. A Polónia, manifestantes da oposição bloqueiam o Parlamento em protesto pelas mudanças introduzidas pelo governo no acesso da imprensa ao Parlamento. E aí